Mandetta diz que concorda com o presidente Bolsonaro sobre o impacto do novo coronavírus na economia. Vamos ouvir essa parte. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas. As pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada. Eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários. Vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado.